Olá, já estamos no ar com o governo agora. Foi adiada a inauguração da nova base brasileira na Antártica. O repórter Maurício de Almeida conta os detalhes para a gente direto do continente gelado. Olá, o mau tempo impediu a reinauguração da estação Comandante Ferraz, que estava marcada para hoje às 5 horas da tarde. A comitiva do vice-presidente da República, que está na cidade de Punta Arenas, no Chile, que fica no extremo sul do continente sul-americano, não conseguiu decolar na manhã de hoje como estava previsto. O voo não foi autorizado. Isso é muito comum aqui na Antártica. A viagem entre o Chile e a base de freio aqui na Antártica tem a duração de 3 horas e as condições climáticas nessa travessia são muito adversas. Os ventos podem chegar a 200 km por hora e para aterrissar na pista de freio é necessária uma visibilidade completa, já que essa pista fica no meio de duas geleiras. Portanto, quando o teto baixa, ou seja, as nuvens ficam muito baixas, o piloto não consegue enxergar a pista e, com isso, não pode fazer a aterrissagem. Agora, a comitiva do vice-presidente continua aguardando em Punta Arenas a chamada janela climática, que permite um voo em segurança durante 3 horas. Assim que surgir essa janela climática, o avião Hércules da Força Aérea Brasileira vai decolar de Punta Arenas e pousar na Antártica. O vice-presidente e toda a sua comitiva embarcarão no navio da Marinha e seguirão aqui para a Ilha de Reis Jorge. Por isso, não dá para saber quando vai ser a reinauguração. O governo estuda reajustar ainda este ano o salário mínimo. Nós vamos, então, ao Palácio do Planalto saber as informações com a repórter Luciana Colares, de Holanda. Oi, Luciana, tudo bem? Oi, Roberto. Quase boa tarde, né, para você e para quem assiste a TV Brasil. É isso mesmo, o governo quer dar uma nova correção ao salário mínimo ainda este ano. A intenção é compensar a perda com a inflação, que acabou ficando acima do previsto. E hoje, bem cedinho, na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro disse que essa correção vai pesar no caixa do governo, mas que é preciso recompor. Vamos ver. Eu vou reunir com o Paulo Guedes agora à tarde. Eu acho que tem brecha para a gente atender. Porque a inflação de dezembro foi atípica, né, por causa do preço da carne. Por causa de R$ 1,00, os Estados Unidos estão mais ou menos R$ 300 milhões no orçamento. A barra é pesada, mas a gente tem que... A gente não pode... Apesar de ser pouco, o aumento de quase R$ 5,00, a gente tem que recompor. E outra medida em estudo pelo governo é recrutar militares da reserva para ajudar na força-tarefa que vai atuar na redução da fila de espera por benefícios no INSS. São mais de um milhão de pedidos, número que foi aumentado com a aprovação da reforma da Previdência. O presidente lembrou que o recrutamento de militares da reserva está previsto numa lei recém-aprovada pelo Congresso Nacional. Pelo trabalho extra, esses militares da reserva receberiam mais 30%, um adicional de 30% na remuneração. Vamos ver. A lei permite servidores ou militares da reserva pagando 30% a mais do que ele ganha para a gente romper essa fila que aumentou muito por ocasião da tramitação da reforma da Previdência. E o governo federal reajustou em 4,48% os benefícios do INSS para aposentados e pensionistas que recebem acima de um salário mínimo. Assim, o teto do INSS passa de R$ 5.800 para R$ 6.100. Nós ficamos por aqui. Nos vemos então na próxima edição. Até lá.